E lá vou eu conversar com o Cadu Cortez, Cadu Cortez, que culpa é essa? Cadê o seu blazer? Ah, mas aqui o esporte é uma coisa mais tranquila, mais despojada. Cara, eu saio de férias, te dão dois blocos e você volta sem blazer. Você é quarentena, você fica doente, fica 40 dias fora, né Gabi? Exige a volta de Gabriel. Eu sabia que ele ia fazer isso. Pronto. Vou ficar só eu sofrendo de calor aqui. Vou ficar mais à vontade aqui. É isso aí. Tranquilo, como é que foi a quarentena? Vai ter greve, não? Hã? Greve, vai ter? Vai. Ah, quer dizer, essa é a indicação do bom senso e também do sindicato dos atletas. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Além disso, vamos falar também de outros problemas que têm gerado uma certa celeuma no futebol brasileiro, principalmente no futebol paulista com o Corinthians. O Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado já comunicou à Federação Paulista de Futebol e o Tribunal de Justiça Desportiva sobre a possibilidade de uma greve no fim de semana. Esse aviso, 48 horas antes, tira qualquer possibilidade de que a paralisação seja ilegal. Ontem, os jogadores do Corinthians divulgaram uma nota e se disseram fartos da irracionalidade e dos atos de violência impunes no futebol. Não sei se você acompanhou nesses dias, acredito, né? Sempre nas férias a gente está vendo, inclusive, algumas partes, né, Aldo? Eles admitiram que vêm fracassando em campo nos últimos meses. Obviamente, também disseram que não deveriam ter jogado contra a Ponte Preta no final de semana. Um dia depois, o centro de treinamento ter sido invadido. Os jogadores encerraram o texto dizendo não mais admitir desrespeito aos compromissos de profissionais dedicados e honestos com o clube. Acabaram colocando tudo no mesmo bojo, né? Jogadores descomprometidos, aqueles que trabalham, mas às vezes o resultado, não dá para você imaginar que o time vai ganhar todos os jogos, ser campeão todos os anos. A torcida tem que ter um pouco de paciência. Essa questão da invasão, eu acho que é uma situação impensável. Agora, eu só lamento que eles tenham, de fato, tomado a decisão da greve depois deste episódio, porque eles já tinham motivos desde o ano passado, a gente vinha comentando aqui, o descaso da CBF com todas as demandas que eles vinham apresentando. Mas, enfim, acho que esse jogo de forças, ele é importante para melhorar a qualidade do futebol brasileiro, sem dúvida. Foi a gota d'água, né? Ultrapassou todos os sensos, os bons sensos que existem, os limites de paixão. Eu conversava com a Gabi na semana passada, no começo dessa semana. Não dá para admitir mais que as coisas aconteçam da maneira como acontecerem e nada seja feito. Bom, no programa Cartão Verde de ontem, exibido pela TV Cultura, o ex-jogador e atual coordenador técnico do Corinthians, Alessandro, lateral-direito, falou sobre a invasão de torcedores ao CT do clube. Vamos ver. Tenho exatamente uma receita do que poderia surtir um efeito maior. Mas tem uma coisa que eu acho que todo mundo fala e que é impressionante o quanto ela anda acontecendo, que é a impunidade. Ninguém é punido, gente. Ninguém, o cidadão vai lá, apanha, o agressor não é preso, o cara rouba, no outro dia ele está aparecendo de novo no estádio. Não tem punição para ninguém. Essa questão da impunidade, eu não sei se você viu essas imagens, dá para ver? A polícia militar chama um pouco a atenção. O trato que foi dado a esses jogadores, a esses torcedores, bandidos, vamos chamar de torcedor, porque torcedor não invade o local de trabalho dos jogadores do time que torce, do coração. O que a polícia poderia ou não poderia ter feito nesse caso? Da maneira como foi feito, parece que foram meio que coniventes ali, passando a manhã meio em cima, não vamos fazer nada, é um pouco curioso. E também o clube não ofereceu denúncia. Isso é pior ainda. O que mostra descancar essa situação de que as torcidas organizadas, elas estão ali com todo o apoio, servem inclusive de sustentação para os cartolas que estão... Palco eleitoral, muitas vezes, de eleições. É complicado mesmo. Espero que algumas atitudes aí, pelo menos de alguma das partes, aconteça alguma coisa de fato. Olha, e o único time invicto do Campeonato Paulista entra em campo hoje. Quem escreveu essa cabeça foi a Gabriela Maia. Não fui eu. Estou achando que ela escreveu isso daí, sim, senhora. A gente está falando do Palmeiras, que joga contra o 15 de Piracicaba, e mesmo com 100% de aproveitamento, o clube segue se reforçando para a temporada do centenário. Vamos ver. Água para refrescar e matar a sede dos jogadores do time que ganhou todas as partidas disputadas no Paulistão deste ano. Mas nem com água dá para acabar com a sede do Palmeiras em contratar. Um novo reforço chegou ao elenco alvo e verde, o lateral esquerdo, o Paulo Henrique, revelado nas categorias de base do Santos. Um desafio que eu me propus a conquistar, né? E eu tenho certeza que aqui tudo vai dar certo e eu vou lutar muito para poder dar alegria aos torcedores do Palmeiras. O jogador de 20 anos mal chegou à academia de futebol e já começaram as comparações com o outro lateral, Daniel Alves, jogador do Barcelona e da seleção brasileira. Eu quero muito mais ser lembrado com aparência não só física, mas também como atleta, que ele é um profissional excelente e que eu vou lutar muito para poder chegar onde ele chegou e poder ser comparado dentro de campo também com ele. Esta é a nona contratação do Palmeiras em 2014 e não para por aí. Nos próximos dias o clube deve fechar com o volante Josimar, 27 anos, que pertence ao Internacional de Porto Alegre. O jogador é um desejo antigo do técnico Gilson Kleina. Os dois trabalharam juntos na Ponte Preta em 2011. No ano passado, ele esteve perto de fechar com o Verdão, mas a pedida salarial foi muito alta. Enquanto Josimar não chega, o Daniel Alves do palestra não perde tempo e mostra que já conhece o caminho das redes. Realmente, parecido, né? Fisicamente com o Daniel Alves, lateral. Tomara que não seja, como disse a Gabi, que não seja só na aparência, né? Na bola também, né? Na habilidade também, né? É, Daniel Alves que deve ser o lateral titular da seleção brasileira na Copa do Mundo este ano. E agora a gente vai ao vivo com as informações do repórter Marcos Clementino, que acompanha o desenrolar desse triste episódio que envolveu a invasão de torcedores corintianos no CT Joaquim Grava. No final de semana, o Marcão tem mais informações, está ao vivo com o presidente Mário Gobi. Pois não, Marcão? Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Conseguimos essa entrevista exclusiva aqui com o presidente Mário Gobi, que vai falar o que tanta conversa, mais de uma hora de conversa com a Polícia Civil. Entregou os vídeos, qual que é o próximo passo? Bom, nós fomos gentilmente recebidos pelo delegado-geral de polícia, trouxemos uma representação, pedindo abertura de inquérito e apuração de tudo o que houve no sábado no CT do Corinthians. Demorou um pouco, porque demos uma explicação ampla e a representação vem municiada de um conjunto probatório a possibilitar, a indicar os autores da invasão. Então, não é simplesmente uma representação. O Corinthians compilou todas as provas que podia e está dando à polícia subsídios que vão facilitar muito a chegada àqueles invasores. Agora, só para esclarecer um ponto, algumas imagens foram perdidas, mas as que têm são suficientes para caminhar com o processo? Algumas imagens foram, por questões técnicas, perdidas, mas as que nós trouxemos são mais do que suficientes para se chegar à autoria daqueles que violaram a lei no sábado. Mas quem faz o serviço de filmagem e gravação dentro do CT é uma empresa terceirizada e o aparelho que teve problemas técnicos está à disposição para uma perícia para se verificar se realmente foi problema técnico ou não. É isso, é a verdade que nós queremos por inteiro. Cadu, o microfone aberto para fazer pergunta ao presidente Mário Gobi. Obrigado, Marcos. Obrigado, presidente Mário Gobi, também, por conceder essa entrevista. Apenas eu tenho uma questão, presidente. O Corinthians, de fato, saiu essa informação na imprensa, tem alguma informação relacionada aos torcedores de Oruro, que aconteceu aquele episódio na Bolívia, com os mesmos torcedores que teriam invadido alguns, também estariam envolvidos nessa invasão do CT Joaquim Grava. Presidente Mário Gobi, o senhor tem essas informações, de fato? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, o que eu tenho é comentários no sábado, lá no CT, de que um dos que estavam em Oruro invadiram o CT. Não sabemos ainda quem, trouxemos aqui as fotos, testemunhas e fatalmente a polícia vai chegar a quem teria sido. Presidente, por que a demora na apresentação dessas imagens no oferecimento de uma denúncia à polícia civil? Esse episódio aconteceu no sábado, nós estamos hoje na quarta-feira, por que essa lentidão, inclusive essa argumentação foi usada pela polícia militar ao dizer que, como não recebeu ali nenhuma provocação da direção do clube, até não tomou alguma atitude mais enérgica ali? Bom, eu, você me perdoe, mas um fato que aconteceu no sábado, você tem que trabalhar para compilar os elementos, agendar a vinda aqui no Ministério Público, fazer o arrasoado, recheá-lo de tudo aquilo que possibilite a autoria e trazer. Se você me disser que você já viu na sua história de vida um presidente de clube vir com uma representação municiada, carreada de provas, de fotos, de filmagens e etc., para se pedir uma apuração, eu tiro o meu chapéu para você quando você diz que foi tarde. Eu acho que foi rápido, foi no tempo certo, tinha um trabalho para ser feito antes de vir até aqui. Pois é, mas que trabalho é esse, presidente? Essa não é função da polícia, presidente? E terça-feira, e você me perdoe, eu lamento você achar que foi tardiamente realizado. Com relação à falta de ação da polícia dentro do CT, eu quero lhe dizer que o Corinthians, como vítima do processo, porque o Corinthians é, eu não sei se vocês sabem, mas existem duas vítimas, as pessoas que estavam dentro do CT e o Esporte Clube Corinthians Paulista. É bom que fique bem claro isto. Chamou a polícia, a polícia entrou no CT, a polícia agiu de acordo com aquilo que ela tinha de orientação. Então, esta pergunta você tem que fazer para o comandante-geral da polícia militar. Sim, ela já foi feita. Repito, eu não preciso dizer o que houve dentro do CT. Quem estava dentro do CT viu o que foi feito. Eu não tenho o que dizer o óbvio. Quando uma autoridade chega a um local de crime, cabe a ele assumir todas as providências que o caso requer. E não ao Corinthians, porque o Corinthians não é um órgão repressivo de segurança pública. O Corinthians é uma associação desportiva que dá lazer ao seu sócio, monta um grande time e disputa títulos. Isto é função nossa. Quando há um crime, a função é da polícia, é da segurança pública. Então, você pergunte isto a quem tem o poder, dever constitucional de agir, e não ao Corinthians. Nós, se tivesse sido feito isso antes, nem precisaríamos trazer aqui uma representação carreada de provas. Mas, mesmo assim, é insuficiente. Obrigado ao presidente Mário Gobi, Cadu, volto com você. Eu só quero explicar isso. Na verdade, ele ficou extremamente incomodado com a pergunta, mas chama a atenção o fato de que ele disse que foi preciso compilar essas imagens. Inclusive, não entregaram todas as imagens, como ele bem disse ali. Ele se retirou para não dar para a gente questionar isso aqui. Mas chama a atenção. Esse trabalho da polícia, ele tem que entregar tudo o que ele tiver na mão para que a polícia define, não eles selecionarem e depois escolherem o que vão entregar. E a atitude da polícia ali é, no mínimo, estranha também. Ele falou para perguntar para o comandante-geral da PM. Não, não, que já se explicou, já disse, foi uma atitude estratégica ali, enfim. Bom, a gente vai continuar acompanhando, obviamente, e trazer mais informações a respeito desse triste episódio que envolveu os torcedores, esses bandidos e também os jogadores do Corinthians. Gabi. Daqui a pouco tem mais esporte. Botafogo e Atlético Paranaense decidem vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. E mais. Os últimos preparativos para as Olimpíadas de Inverno de Sochi, na Rússia. Não deixe de se alimentar antes de exercícios físicos. Consuma carboidratos integrais que dão energia sem engordar.